Estamos de volta depois do Rápido Intervalo, trazendo a informação e a nossa equipe acompanhou na manhã de hoje, já que o governador Paulo Dantas recepcionou o ministro dos transportes Renan Filho durante sua primeira visita oficial no Estado. Eles participaram de uma entrevista coletiva e detalharam as obras de infraestrutura, inclusive a essa infraestrutura rodoviária previstas para o Estado de Alagoas. Fernando Palmeira acompanhou tudo e nós vamos agora conferir o que disse o ministro. Vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, que o teto de gastos, uma medida adotada, mantida pelo ministro Paulo Guedes, imprimiu no Brasil o menor nível de investimento público dos últimos anos. Isso, doutor Rômeo, levou a malha nacional ao pior estado de conservação desse século. Nós estamos com as rodovias brasileiras em seu pior estado de conservação. A Confederação Nacional dos Transportes, num estudo independente e muito bem feito, demonstrou recentemente que 66% das rodovias brasileiras estão em estado ruim, péssimo ou têm algum nível de problema. 66% das rodovias brasileiras estão em estado ruim, péssimo ou têm problema. Aqui em Alagoas, como disse o governador, essa realidade é diferente. Nós chegamos a ter 70% das rodovias consideradas como boas ou ótimas. Isso foi um avanço para nós. Eu queria dizer a vocês que no dia da minha posse, eu tive o orgulho e a satisfação, doutor Rômeo, com a ajuda também do DENIT local, de dizer em nível nacional que, pela primeira vez, o estado de São Paulo tinha sido ultrapassado por uma unidade da Federação em qualidade de rodovias, governador. E foi ultrapassado pela Pequenina Alagoas. E lá, eles têm 40% das rodovias pedagiadas e aqui a gente não tem nenhuma rodovia pedagiada. Todas elas são administradas com recursos públicos, federais e estaduais. E a minha vinda hoje é para tratar de alguns problemas crônicos, antigos, e também algumas novas soluções. A primeira que eu queria chamar a atenção é que eu determinei que uma equipe do DENIT, que estivesse aqui hoje em Alagoas, para de uma vez por todas, doutor Rômeo, a gente dar o tratamento àquela interrupção da BR-101 como ela precisa. Por quê? Nos últimos tempos, o governo federal tentou enfrentar, mas com recursos escassos. E a BR está fechada há mais de um ano por aquele buraco, primeiro em São Miguel dos Campos, e agora teve um novo deslizamento da pista no município de Boca da Mata. E nós vamos decretar emergência para a reconstrução daquele trecho, emergência no DENIT, para dar foco máximo àquela reconstrução, para que a gente possa abrir no curto espaço de tempo, no mais curto espaço de tempo possível, aquele trecho. E a nossa equipe, durante a entrevista coletiva, também acompanhou a fala do governador de Alagoas, Paulo Dantas, que trouxe novidades, uma duplicação que vai melhorar o fluxo de trânsito aqui em Maceió. Vamos acompanhar. Agora nós estamos unindo esforços para resolver os problemas, encontrar caminhos, encontrar soluções para melhorar a vida das pessoas. O ministro Renan Filho, ele tem, dentro do seu ministério, ele está levantando isso, o que é que pode começar primeiro, o que é que tem contrato, o que é que precisa ainda fazer o projeto, quais são os projetos que já iniciaram e podem ser acelerados, os recursos que ele tem que empenhar, os recursos que ele tem que garantir. Então, todas essas obras que o ministro colocou aqui, elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Agora existe a burocracia, nós temos que respeitá-la, respeitar também as nossas leis. Então, o cronograma vai ser mediante a todo esse cenário que falei há pouco. Mas uma obra que eu considero fundamental é essa duplicação do Bendito Pentes, até achando o Pilato, duplicando ali a BR-316 e duplicando também a BR-424, porque o Renan construiu aquela pista ali, descendo por Rio Largo, pela usina... O Tinga. Pela usina o Tinga Leão, chegando até a BR-316 e passando pelo Polo, pela BR-424, muita gente que mora lá em cima, está vindo aqui para trabalhar aqui em Maceu, pelaquela rodovia. E está causando, inclusive, um trânsito muito grande. Então, com essa duplicação, também vai facilitar a mobilidade, vai melhorar ali o trânsito, o fluxo e, consequentemente, vai melhorar a vida das pessoas. Eu estou, assim, muito animado, muito motivado, trabalhando um pouquinho mais ainda do que trabalhava antes. Ontem mesmo saí daqui 11 horas da noite, a gente está olhando os mínimos detalhes, cuidando das coisas. E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande gestão. E quando eu digo nós, é porque eu não consigo fazer as coisas sozinho. E eu agradeço a todos os secretários, aos servidores públicos do Estado de Alagoas, a parceria do nosso ministro Renan Filho, e também da bancada federal, o nome daquele deputado Rafael, que está aqui conosco, a Assembleia Legislativa, o nome do nosso presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Vieta, o equilíbrio entre os poderes, que foi isso também que criou as condições para o Renan fazer um grande governo, para nós darmos continuidade, para nós apresentarmos novas propostas importantes. Muito bem. E a participação do governador de Alagoas, Paulo Dantas, trazendo esse posicionamento importante para os maceioenses e para os alagoanos, de uma forma geral. E não esperariam a outra atitude do novo ministro dos transportes, o ex-governador de Alagoas, Renan Filho, em fazer realmente essa visita, nesse cumprimento de agenda, trazendo muitas novidades para o Estado, dando sequência àquilo que ele já executou como governador de Alagoas por oito anos, trazendo melhorias e, principalmente, opções de mobilidade para a nossa população. É realmente um ponto a se comemorar. Outra situação a ser bastante comemorada é com a Comunidade Espírita de Alagoas, que tem um importante evento chegando no próximo dia 21 de janeiro, que será realizado o quarto Fórum de Comunicação Espírita. Ricardo Santos, presidente do Lá São Domingos, será um dos palestrantes e vai falar um pouco com a gente a respeito do que representa um evento desta magnitude e desse momento em ser um dos palestrantes, desse evento que vai para a sua quarta edição, esse quarto Fórum, e que tem sido muito aguardado também. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao programa. Exatamente. Então, é um evento marcante pela importância, principalmente, pela presença dos convidados. Nós teremos aqui em Maceió os principais conferencistas espíritas atualmente do planeta, eu diria, não só do Brasil, como é o caso do doutor Haroldo Dutra e do Frederico Menezes, além do Gilvão Barros, aqui de Maceió, que é um conceituadíssimo expositor. Estarei também participando com uma palestra. A temática é que é importante. A temática do evento é Os Tempos São Chegados. Então, vai ser um evento lá no Centro de Convenções, agora no próximo dia 21, e nós iremos debater à luz do conhecimento espiritual o significado de todos os acontecimentos atuais, não só no campo social, mas no campo da saúde, no campo da moral, da ética, o que é que está acontecendo com o planeta. O que é que a doutrina espírita, o conhecimento espiritual, tem a dizer sobre esses assuntos. Então, vai ser uma reflexão muito importante, muito significativa, porque a doutrina espírita se propõe a trazer uma explicação. Então, vamos lá, todo mundo, refletir, ouvir e conhecer o assunto que, acredito, interessa a todos. Em relação a esse tema central, os tempos são chegados, os expositores, Frederico Menezes, o padre Haroldo Dutra, como o senhor citou, Gilvão Barros, e além, claro, da sua participação, vai trazer uma discussão bem abrangente. Tem muitas pessoas ainda que, eu diria que o despertar para esse momento é necessário, é essencial. Outras têm uma atitude mística a respeito, outros têm uma atitude dogmática. As religiões sempre falaram a respeito dos tempos atuais. Uns acham que é o fim do mundo, outros acham que grandes transformações do ponto de vista geológico, social, psicológico e moral, e também científico, vai acontecer no mundo de forma impactante. E essas questões todas realmente estão acontecendo, mas qual é a explicação racional? Qual é a explicação científica para o fato? É o que a doutrina espírita propõe nesse evento, para que todos possam ter esse entendimento. Por exemplo, muitos acham que Jesus vai voltar, e vai voltar de uma forma retumbante, vai voltar sobre nuvens, vai voltar de uma forma ostensiva, causando aquele grande impacto. Então, será que é essa a interpretação que nós temos que ter ao pé da letra, ou isso tem um significado, uma coisa que precisamos extrair por trás da letra, do que está nas Escrituras? Então, eu, por exemplo, irei falar sobre quando e como Jesus voltará. Olha, é um tema que nós vamos abordar do ponto de vista religioso, filosófico e científico. Importante. Como também os demais. O professor Haroldo, ele vai falar sobre o comportamento ético da sociedade. Que transformações têm acontecido e o que esperar? E qual a conduta ideal que o homem deve adotar nesse momento de tantas revoluções, de tantas implicações, né? Frederico Menezes, ele vai falar um tema que eu acho extraordinário, que inclusive é tema de um livro que ele acabou de publicar e que vai lançar no evento lá para a gente, que é como será a terra do futuro. Que o futuro é o atual, daqui para frente. O que nos aguarda no campo tecnológico, no campo científico, no campo moral, no campo religioso, o que acontecerá com as religiões constituídas, incluindo a própria doutrina espírita, qual será a religião do futuro, da humanidade. Então, são muitos temas que, quando a gente racionaliza, começa a perceber e a compreender, isso facilita muito a compreensão do comportamento social atual e qual o comportamento ideal que nós precisamos adotar. Até mesmo, no que diz respeito à nossa conexão com as nossas religiões. As religiões todas estão corretas, digo, aquelas que têm por base o amor nas relações humanas, né? O cumprimento do dever, a ética, a paz, a misericórdia, a humildade, né? A gente lembra que Jesus, quando interrogado quem é que se salvaria, quem é que seria bem-aventurado, ele não disse religião tal, religião qual, ele disse mansos e pacíficos, precisamos analisar esse ponto, misericordiosos, aqueles que são benevolentes, que perdoam, que têm compaixão, e os humildes, como é que estamos, né? É verdade. Então, isso tudo iremos analisar, acredito que será um momento muito interessante, muito feliz para quem comparecer, né? É um evento a um custo muito barato, apenas para suprir, se houver algum lucro, será para o Lação Domingos e para o Sistema de Comunicação Deus Conosco, que é um sistema de comunicação que divulga a doutrina espírita, né? Para a gente pagar as despesas ao preço apenas de R$ 55,00. Sim. As inscrições podem ser feitas através de um telefone, né? Que está sendo projetado, acredito, aí tem aí o evento e tem ali embaixo, é por onde você pode se inscrever. Isso, tem um site também, né, doutor Ricardo? Tem um site. O Eventbrite, né? Eventbrite. Eventbrite. Você pode entrar nesse site, Eventbrite, e localizar lá, quarto fórum de comunicação espírita. Eventbrite, quarto fórum, localiza e lá tem como se inscrever. O lado interpretativo, para mim, ficou muito evidente, né? As pessoas, elas precisam compreender a mensagem. Eu diria que boa parte da sociedade, daquilo que realmente manda dentro das condições bíblicas, doutor Ricardo, isso também será uma passagem na sua palestra também? Uma passagem, sem dúvida. Iremos abordar, à luz do conhecimento espiritual, o entendimento dessas profecias, né? O Apocalipse, né? Uma delas que fala sobre os tempos atuais, as profecias de Jesus também, a respeito dos tempos futuros, que ele chamou até fim do mundo, né? Mas que fim de mundo é esse? É o fim de um mundo imoral, o fim de um mundo sem ética, né? Esse vai acabar. E os que adotam condutas dessa natureza devem se precaver, porque a terra será destinada aos mansos e pacíficos, aos misericordiosos e aos humildes, né? Que herdarão a terra. Vocês se lembram disso na bem-aventurança, né? Então, nós vamos analisar. A terra já foi um mundo primitivo, já foi um mundo que a doutrina espírita chama de provas e expiações, com muitas lutas, muitas doenças, muitas enfermidades, muitas epidemias que ainda estão ocorrendo, guerras terríveis, guerras dos 100 anos. Teve aquele período da Idade Média com a Inquisição, né? Santa Inquisição, que muitas atrocidades foram cometidas em nome da religião, infelizmente. E tivemos também a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, as pestes. E nós convivemos com isso. Para quê? Para a gente aprender, né? É verdade. Porque quando a gente vai passando por essas experiências, a sociedade vai ficando mais consciente, mais humilde, vai se voltando mais para Deus. As próprias formas de governo estão se aprimorando no sentido de uma maior distribuição de renda, de uma maior visão comunitária, né? De igualdade, quebra de preconceitos. E quem é que ensina isso? As religiões, né? Sem dúvidas. Então, sem a sociedade planetária perceber, nós caminhamos para um mundo mais fraterno, um mundo globalizado, um mundo com sentimento ecológico. E de onde vem essa inspiração? Muito bem. Do Cristo, né? Então, vamos lá. E falando de desafios, estou aqui também numa condição que não poderia deixar também de provocar, o Ricardo, como presidente do Lação Domingos. E quando se fala da sua participação no Lação Domingos, são quase 10 anos, né? Isso. Vai para uma conclusão dessa sua passagem, a terceira, nesse momento. E nós temos que aproveitar essa presença para poder falar desse cenário. Como é que nós estamos por lá, no Lação Domingos? O Lação Domingos é um local, assim, maravilhoso. Da nossa cidade de Maceió, é um local onde pessoas trabalham voluntariamente na diretoria e também um grande corpo de voluntários, são mais de 100 voluntários. E nós vivemos praticamente e exclusivamente das doações da sociedade. Então, é uma criação, uma construção da própria sociedade alagoana, muito bem cuidada, diga-se de passagem. Acabou de completar 100 anos de atividades ininterruptas, atendendo a criança e a sua família em situação de risco, mantendo sem falhas, sem nenhuma interrupção, toda essa atividade ao longo de tanto tempo. Então, conquistou o carinho, a atenção, a credibilidade da sociedade alagoana, que não tem faltado. E a resposta que nós damos é um trabalho bem feito, um trabalho sério, com disciplina, fazendo com que as crianças tenham a oportunidade de desenvolverem o seu conhecimento, o seu aprendizado, aprenderem sobre o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente e o cuidado também com o espírito, através da orientação ética, moral, cidadania, tudo isso. Além de oferecer oportunidades, não só do estudo, mas a oportunidade de outras atividades no campo de profissões, de inclusão digital, artes, músicas, esportes, e toda uma gama de atividades que compõem lá a nossa grade pedagógica e que têm uma grande eficiência. As crianças são maravilhosamente bem comportadas em qualquer ambiente, disciplinadas. A instituição é muito bem cuidada, não tem depredação, não tem pichação, não tem nada. E os profissionais são muito felizes por trabalharem lá. Então, eu convido a todos para conhecerem. Eu vi, inclusive, e não só tive a oportunidade de ver, como nossa produção também, um apelo feito através das redes sociais, que é uma ferramenta importante também desse trabalho de arrecadação, mas que as pessoas podem doar cadernos de 10 matérias. Vamos contar um pouquinho. Isso é o seguinte, nós teremos 500 crianças nesse ano de 2023 que participam das atividades não só do estudo tradicional, mas do reforço escolar. Então, nós precisamos de cadernos. Todos os anos a gente faz essa campanha e temos tido uma boa receptividade na sociedade, entre os empresários também, com a doação de cadernos de 10 matérias. São 500 cadernos que a gente precisa, no mínimo. É, a quantidade boa. São coisas importantes para as crianças que ficam muito agradecidas, muito felizes. E também continuamos recebendo doações de alimentos para a composição dos lanches. São três refeições por dia que fazemos para 500 crianças. É uma baita responsabilidade. É muito trabalho. Só Deus para poder. E precisamos, evidentemente, que todos tenham essa percepção da sua própria responsabilidade. São crianças retiradas de um ambiente de risco social e que passam a ser pessoas influentes dentro da própria família, na mudança de algumas características inadequadas, desfavoráveis, como os vícios, as drogas, a promiscuidade sexual. Tudo isso as crianças recebem como processo educativo e na formação do seu caráter. Presidente Ricardo Santos, eu quero agradecer sua participação. Nós vamos também dar nossa contribuição colocando mais uma vez o card do 4º Fórum de Comunicação Espírita que será realizado no Centro de Convenções lá no histórico bairro Jaraguá. Inscrições pelo site Even Bright no valor de R$ 55,00. Ou seja, um valor muito justo para tantos temas de caráter atual e já em pensamento futuro para as pessoas. muito obrigado pela sua participação e parabéns por esses quase 10 anos na presidência do Lá São Domingos. Eu agradeço muito e as inscrições também poderão ser feitas no local, lá no dia do evento. No sábado, começa o evento às 7 da manhã e estaremos lá já escrevendo. O evento começa às 8, vai até às 18, durante todo o dia do sábado, do dia 21 próximo. Então, convido a todos para esse importante momento de conhecimento e de aprendizado. depois da participação do presidente do Lá São Domingos, Ricardo Santos, nós vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, nós aqui do TV Mar News vamos continuar trazendo informações para você. É rapidinho mesmo, não sai daí, voltamos já. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.